Bom dia, somos da Imobiliária Anadvise Imóveis e temos um T1 neste bloco para vos apresentar. Situa-se na Quinta do Galo, próximo de escolas, próximo de universidades, junto a comércio, e que é muito interessante, quer para a habitação própria permanente, quer para arrendamento. Vamos entrar no ouro, temos aqui este patamar de escadas, o prédio tem elevador, mas aqui para o baixo de chão não é necessário. Este é um pequeno ouro que dá para dois apartamentos e a partir daqui começa o nosso T1, que é composto por uma dispensa com prateleiras, vídeo-porteiro, a cozinha encontra-se equipada com placa, forno, com exaustor, com um esquentador já para gás natural, o apartamento tem aquecimento central com os radiadores, mas optaram por tirar a caldeira, portanto neste momento só tem os radiadores e tem o esquentador. Se alguém quiser ficar com a caldeira, portanto colocar uma caldeira nova, poderá ter sempre aquecimento montado. Aqui temos uma sala, a sala é interessante, tem uma boa área e depois da sala passamos para a zona do quarto e da casa de banho. Começando pela casa de banho, já sofreu alterações, tem um móvel, moderno, tem uma base de chuveiro, com um rosguardo e com saneta e bidé. Ok? Espelho. E agora temos aqui o quarto. Quarto, quarto, com um roupeiro. O roupeiro tem varão, prateleiras, portas do correr, que permite o maior espaço. Este apartamento possui ainda um arrumo no sótão, não tem garagem. Para visitá-lo, poderá entrar em contacto com a nossa agência imobiliária para o 232-184-952. E custa um valor de 99 mil euros. Caso pretenda fazer uma visita, é só contactar-nos. Muito obrigada. 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 Obrigada.